Depois de uma viagem, grudou um monte de inseto no seu carro, tem que resolver isso logo. Todos eles tiveram um bom desempenho, então você vai encontrar aí um produto legal. Resolveu bem legal, trouxe um brilho interessante. Fala galera do brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje, vamos resolver esse problema que quem pega estrada sabe que machuca, dói no coração, vê o carro cheio de inseto. Eu vou testar aqui algumas opções pra você resolver. Fato é, precisa resolver logo. É igual cocô de passarinho, não pode deixar muito tempo na pintura, porque senão vai manchar. Se liga aí, eu sou o Tarcísio Vaglieri, especialista em remover insetos do seu carro e tá começando mais um vídeo que vai brilhar. Pessoal, é o seguinte, vamos resolver juntos com várias opções de produtos esse problema grave que são os insetos que grudam no carro depois de uma viagem, depois de pegar uma estrada. Você não pode deixar muito tempo aqui, senão ele vai agredir o verniz. O que é isso? O inseto tem sangue, tem resíduos orgânicos, é o corpo todo do inseto que morreu ali e isso vai atacando, isso é ácido. Eu vou começar testando o Mint, que é um lava seco. Seria a maneira mais prática e fácil de resolver esse problema. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar um pedacinho aqui e vou aplicar o Mint. Lavagem a seco é o seguinte, é você borrifar o produto, deixar ele agir e depois passar um pano. Quanto antes você tentar resolver isso, melhor. Um minuto de ação e agora eu vou passar um pano de microfibra. Olha que legal, com cuidado e um pano bom, a gente consegue remover aí boa parte da sujeira. Olha o insetinho aqui. Matou a família inteira de inseto esse carro, impressionante. O lance aqui é o seguinte, quanto antes você limpar, maiores são as chances de sucesso. O lava seco é a maneira mais prática de todas. Você pode ter no porta-mala, você pode deixar em casa uma dose específica. Vai viajar, leva um pouquinho do lava seco para você, quando chegar no seu destino, fazer a limpeza dos insetos. Principalmente quando você pega uma estrada à noite, ou quando você sabe que a estrada tem incidência de insetos, você já vai preparado, você já não deixa ele ficar aqui por muito tempo. Se ficar aqui por muito tempo, vai acabar manchando. Olha só, o Mint teve um percentual de sucesso legal. limpou bem, eu consigo perceber que boa parte do resíduo foi embora, ficaram algumas pequenas, pequenos rastros dos insetos. Que depois eu vou mostrar como resolver. Mas vamos testar outras coisas agora. Eu vou fazer um teste agora com um shampoo mais poderoso, o Moto V. O Moto V é um shampoo com a proposta de limpeza pesada. Então, por ser um shampoo, vai precisar de enxágue, vai precisar depois bater uma água e tudo mais. Mas ele tem boas chances de resolver bem ali a questão do inseto. Eu vou fazer pequenas áreas aqui, para que a gente possa testar outras opções também. Sempre que você fizer uma limpeza como essa, pensa que o produto tem que ter um tempo de ação. Não adianta você borrifar e já sair esfregando. Eu borrifei aqui o Moto V, vou deixar pelo menos um minutinho agindo. Ele está em uma diluição aqui de 1 para 20, nesse borrifador. Uma parte de produto, 19 partes de água, um total de 20 partes. O Moto V é um shampoo para limpeza pesada, foi desenvolvido para motocicletas. E ele ajuda muito com terra, com gorduras. E eu acredito que possa nos ajudar também com essa questão aqui dos insetos. Eu vou testar também um produto inusitado. Eu vou testar um produto nesse vídeo, que foi feito para higienização interna. Será que isso faz sentido? Você vai acompanhar, você vai entender. Enquanto isso, o Moto V agiu. O ideal agora seria bater uma água sob pressão. Mas, se eu fizer isso, a água vai molhar o carro inteiro, vai prejudicar o nosso teste. Então, eu vou usar aquele mesmo pano de microfibra. Só para que a gente possa ter um parâmetro, uma referência, comparando agora com o lava seco. Ó, vamos lá. Moto V, vou limpar agora no detalhe. Para sentir, removeu boa parte aqui, ó. Olha como saiu inseto no pano. O carro é escuro, nem dá para ver muito todos esses insetos. Mas, ó, o Moto V removeu bem os insetos também. Eu estou dando uma esfregadinha um pouco mais intensa, esse carro vai receber polimento. Então, a gente pode dar uma pequena esfregada, porque depois eu vou fazer a correção de todos os defeitos na pintura. Nos cantinhos, ó, você pode usar um pincel como esse, para te ajudar nos cantinhos. Olha que legal. O pincel, com o Moto V que agiu, está removendo bem também os insetos. Então, aqui é um shampoo de limpeza pesada. Aqui eu usei um lava seco. Olhando de perto, olhando de perto, vamos lá. Vou tentar, agora que já secou um pouquinho, vou tentar fazer o meu parecer para vocês. Eu percebo que limpou o inseto, mas ficou isso aqui, está vendo? Ó, eu vou mostrar no final do vídeo como você vai melhorar esse aspecto. Porque isso aqui aconteceu por conta do inseto ficar bastante tempo agindo no para-choque. E eu vou te mostrar como eu resolvi essa marquinha causada pelo inseto que morreu. Aqui onde eu usei o V-Eco, ficou também algumas marquinhas. Vou tentar mostrar para vocês que nessa região saiu o inseto, mas uma marca deixada por ele ficou aqui. E nós precisamos resolver. Fala a verdade, uma dica como essa merece a sua retribuição também. Você pode fazer isso se inscrevendo no nosso canal, clicando no botão inscreva-se e depois ativando o sininho. Assim você fica por dentro, sempre que tiver um vídeo novo, sempre que tiver uma dica nova para cuidar do seu carro, a gente agradece bastante, viu? Eu quero testar agora um produto inusitado. O Bactran é um produto ácido, desenvolvido para a higienização interna. Mas por ser ácido, ele lida bem com o material orgânico. Por exemplo, dentro do carro, o Bactran limpa sangue, bolor, resto de comida. Será que ele vai limpar bem os insetos? Ele é um produto super amigável, ele não faz mal para a pintura de maneira nenhuma. É um produto que não é agressivo e eu nunca usei para uma situação como essa. Vou fazer um teste agora para a gente descobrir. Vamos deixar ele agir um pouquinho. Você percebe que quando ele entra em contato com matéria orgânica, ele vai fazer uma espuminha branca. Ó, essa espuminha branca é a reação do peróxido de hidrogênio que existe nesse produto. É justamente a reação do produto com matéria orgânica, que libera oxigênio. Por isso que algumas pessoas chamam esse tipo de produto de oxigênio ativo. Porque ele faz essa reação química aqui. Eu acho que ele vai ajudar bastante na limpeza. Apesar de ser um produto para outra finalidade. O legal do Bactran é que você pode deixar agindo mais tempo. Ele não vai manchar a pintura. E ele, quando termina a sua reação, vira água. Ó, nessa parte que é plástico, vou passar um pincelzinho para vocês verem aqui, ó. Olha como o Bactran desprendeu os insetos. Olha que legal. Para mim faz sentido o Bactran aqui, apesar dele não ser feito para isso. Mas eu acho que tem lógica, tem lógica. Vamos ver com o pano agora como é que vai ser a remoção dos insetos com o Bactran. Ó, ele tirou bastante também. Também deixou aquele pequeno resíduo, né? Ó, aqui em cima. Vamos ver aqui em cima. Aqui em cima tem um pouco menos. Mas é... A marca fica mais intensa, ó. Ó, o Bactran resolveu também. Removeu bem a sujeira dos insetos. Amoleceu, facilitando a sua remoção. Mas ainda ficaram aquelas pequenas marquinhas, né? Lembrando que esse carro vai receber um polimento. E o polimento corrige isso daqui. Mas eu quero mostrar para vocês opções que não sejam polimento. Opções que vocês possam fazer por aí em casa, né? Olha quanta sujeira. Lembrando que o ideal é você agir rápido. Então quanto antes você limpar, maiores são as chances de sucesso. E é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham sucesso na remoção da sujeira dos insetos e tudo mais. Lugares de difícil acesso, vocês vão com um pincel. Depois com um pano. Se tiver uma água sob pressão, vai ser melhor ainda. Ah, e tem mais uma também, hein? Se você quiser trazer o seu carro para cá, para receber esse tratamento especial aqui na Veneto. Nós estamos no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital. É só mandar um WhatsApp para a gente e agendar um serviço para o seu carro. Esse aqui veio de São Luís, no Maranhão. Rodou 3 mil quilômetros para receber um tratamento Veneto. Se você estiver mais perto, fica ainda mais fácil. E vai ser um prazer para a gente poder cuidar dele desse jeito que só a gente faz, hein? Já testamos três produtos. Antes do meu veredito final, eu quero testar um quarto produto. Que também é um produto inusitado. Que foi feito para limpeza de borrachas. Eu vou testar esse aqui, ó. O Delete. O Delete é um produto alcalino para limpeza de sujeiras pesadas em pneus, borrachas, etc. Ele é pronto uso. Então eu peguei um golinho dele aqui, coloquei nesse borrifador e vou fazer o seguinte. Eu vou escolher uma área que a gente não aplicou nada ainda para fazer o uso do Delete. Vamos lá. Ao invés de pegar o símbolo, que vai precisar de água, eu vou pegar essa área aqui, ó. Essa área eu vou pegar o Delete. Vamos ver como é que ele se comporta nos insetos. Vamos deixar ele agir um pouquinho. Todo produto temos que respeitar um tempo de ação. Esse tempo de ação é quando a reação química do produto com a sujeira vai acontecer. E aí vai amolecer essa sujeira, desprender ela da superfície. E depois a gente vem com o pano para remover. Lembrando que eu ainda vou mostrar uma dica nesse vídeo para tirar aquela marquinha causada pelo inseto, que é o mais chato. Limpar o inseto, vocês estão vendo que não tem segredo. É aplicar um produto de qualidade, não esperar muito tempo. Um pano de microfibra ou uma água sob pressão, você consegue fazer isso. Vamos ver aqui o Delete, ó. Já agiu aí 30 segundinhos. E vou fazer a limpeza. Ó, o Delete limpou também, tá? Mas, não sei, não curti muito. Achei que os outros foram melhores. Então, não sei. Ó, estou tendo que esfregar um pouquinho mais forte. E ele não é um produto específico para isso. Então, talvez por conta disso não foi a melhor opção. Ah, tem uns insetos violentos aqui. Aqui eu vou usar uma outra técnica depois para limpar. Mas, ó, o Delete até que limpou, mas eu senti que eu precisei esfregar um pouco mais. Então, e eu usei numa parte aqui que... Peraí, vamos fazer o seguinte, vai para a gente ter um comparativo. Vou pro Delete aqui, ó. Na parte da pintura. Lembrando que por ser um produto alcalino, tem que enxaguar muito bem. Eu não estou mostrando o enxágue agora para não prejudicar o restante do espaço. Mas, o ideal é enxaguar com água em abundância. Todos esses produtos que nós usamos, com exceção do lava seco. O lava seco é o único tipo de produto que não precisa de enxágue. Essa é a grande vantagem dele, inclusive. Eu, talvez, eu fui muito ansioso. Deixei o Delete pouco tempo. Vou deixar ele agir um pouquinho mais aí, para a gente fazer essa limpeza. Então, eu volto daqui um minuto. Um minuto de ação do Delete. Vou passar o pano aqui e vou falar para vocês o que eu achei. Limpou do mesmo jeito que o Moto V. Então, assim, não vale a pena o Delete, não, nessa ocasião aqui. Porque ele é mais agressivo, mais perigoso. E limpou igual o shampoo, limpou igual o limpa seco. Também deixou as marquinhas. Então, quer dizer... Se você olhar no detalhe aqui, você vai ver que ficaram algumas marquinhas. Pessoal, eu sei que eu estou usando um monte de produto diferente. Aqui eu não quero confundir a cabeça de vocês. Todos os produtos que eu falar vão estar na descrição do vídeo, para você conferir. E se você quiser comprar qualquer um dos produtos que a gente mostra por aqui, é só entrar no nosso site, galeradobrilho.com.br. Use o cupom de desconto YouTube. E assim o preço fica ainda melhor. Nós enviamos para todo o Brasil, para o seu carro receber esse cuidado especial também. Bom, testamos algumas opções de produtos. Vocês viram que todos eles foram bem para remover o inseto que estava ali grudado no para-choque. Lembrando, usamos limpa seco, usamos shampoo para sujeira pesada, usamos o Bactran de limpeza interna, usamos o Delete. Todos eles tiveram um bom desempenho, então você vai encontrar aí um produto legal para remover o inseto. É importante não deixar muito tempo, porque senão ele causa essas pequenas marquinhas. Agora, quando já causou a marquinha, o que você vai fazer para tirar essa marquinha? Cera limpadora com aplicador de microfibra. Eu vou tentar pegar agora uma imagem bem legal, para mostrar no detalhe para vocês esse tipo de marca e como que a gente resolve com a cera limpadora. Cera limpadora é uma cera com abrasivos. Os abrasivos da cera vão fazer um trabalho mecânico de revitalização aqui no verniz. Então vamos lá. Pessoal, nosso objetivo agora é resolver essa manchinha causada pelo inseto. Com aplicador de microfibra, cera limpadora, você vai fazer um processo de esfregação, colocando um pouco de energia aqui. Coloca uma esfregação mais firme e esse processo pode resolver. Na maioria dos casos, ele resolve. Se isso não resolver, aí só um polimento mesmo que vai resolver. Mas normalmente, quando a mancha não é muito antiga, esse processo já resolve bem. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o resultado, para a gente entender se valeu a pena ou não. Se a gente precisa ser mais agressivo. Eu vou mandar uma segunda aplicação aqui com um pouco mais de força, porque ainda não chegou no 100% que eu queria. A cera limpadora, ela é muito conservadora, né? Ela não vai ser agressiva demais. Se não resolver com a cera limpadora, a gente tem alguns outros recursos. Mas aí o polimento, certeza, vai resolver, porque é uma agressão na camada do verniz. Por isso que é importante não deixar muito tempo aí. Porque se você deixar muito tempo esse tipo de contaminação na pintura, acontece isso. Ele mancha e aí você vai precisar depois de uma intervenção mais severa para resolver. Estou passando um pano de microfibra agora. Quero que vocês vejam o resultado aí. Vamos tentar entender se melhorou ou não. Qual foi o percentual de melhora? Agora, ainda tem algumas marquinhas, né? Você vê que não ficou 100%. Então eu vou precisar insistir um pouco mais ou partir para um processo mais agressivo. O processo mais agressivo que eu vou testar aqui, ó, é o Evo 100. O Evo 100 é um composto polidor. Ó, eu vou pegar esse composto polidor, vou colocar na pontinha do pano aqui, ó. E aí eu vou fazer um processo um pouco mais agressivo. Por quê? Porque o inseto marcou. E aí eu vou te mostrar o resultado. Aqui na Veneta a gente faz com a máquina, né? Para poder ter um resultado ainda mais interessante. Porém, para que você possa fazer em casa aí, ó, vamos testar na mão. Ó, o Evo 100 agora praticamente resolveu as marquinhas. Ficou só um leve, uma leve cicatriz. Olha só, pessoal, depois da ação aqui do polidor, já melhorou bem aquelas marquinhas. Eu vou tentar recapitular com vocês como é que estava esse trecho aqui, ó. Olha só a marquinha que estava causada pelo inseto. E agora, depois da nossa revitalização, ficou desse jeito aí. Resolveu bem legal. Trouxe um brilho interessante. Olha só como os insetos estão trabalhando nesse caso. Não foi nem a remoção dele. A remoção dele foi fácil. O problema é a mancha causada pelo inseto. Então a grande dica desse vídeo é, quando acontecer no seu carro, limpe o mais rápido possível, porque senão isso pode promover uma agressão no seu verniz, deixando uma manchinha que você vai precisar resolver, talvez até com polimento. Beleza? Gostaram do teste? Bom, essa foi a dica dos insetos no para-choque. Não deixe eles estragarem a pintura do seu carro e nem estragarem a sua viagem. Mostramos aqui várias opções para você limpar, revitalizar e cuidar bem de uma situação como essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e tiver um comentário para fazer, deixe aqui o seu comentário. A gente está sempre de olho para atender e responder a todos vocês. Eu vou ficando por aqui hoje. Um abraço especial a todos e até o próximo vídeo. Fui!